Todos que acompanham One Piece sabem que o Luffy sempre sofre para vencer a maioria dos seus principais inimigos. Geralmente ele apanha muito, até perde, para depois conseguir vencer no final. Onde muitas vezes ele nem é mais forte que esses inimigos. Mas existiram momentos em que o Luffy simplesmente brincou com seus inimigos. Ele solou tão fácil que até pareceu brincadeira. Nesse vídeo nós vamos ver todos os inimigos que o Luffy macetou fácil em One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Luffy vs Alvida A primeira inimiga do Luffy após se tornar um pirata foi a Alvida. Mas isso só aconteceu porque o Luffy se perdeu, foi encontrado pelo Kobe e se tornou amigo dele. Para quem iniciou One Piece recentemente e ainda não chegou no flashback do passado do Luffy, vai achar que o Luffy não era tão forte assim. Mas sim que os primeiros inimigos que ele enfrentou no East Blue eram muito fracos. Mas no flashback do Luffy revela que ele foi treinado desde criança pelo Garp para sobreviver a qualquer tipo de situação. Desde ficar em uma floresta cheia de monstros, ser jogado de um penhasco ou até ser preso a balões e flutuar pelo ar. Após isso, ele e esse Sabo passaram sua infância inteira treinando e se aperfeiçoando para se tornarem piratas aos 17 anos. Então Luffy aprimorou todas as suas principais técnicas com sua fruta para se tornar absurdamente forte. Isso fica claro e evidente quando ele encontra a Alvida. Já que depois que o Kobe chamou ela de gorda e feia, ela lançou uma clavada nele que poderia apagar uma pessoa, quem sabe até matar. Mas o Luffy entrou na frente, tancou e não tomou dano nenhum. Afinal, ele é de borracha. Aqui ele mostra sua superioridade humilhando ela ao vencer essa batalha acertando apenas um soco. Que nem o ataque mais forte do Luffy naquele momento, para lançar ela para longe e vencer essa batalha. Luffy vs Bellamy. Essa foi uma das melhores humilhações que o Luffy já fez em One Piece. Isso porque desde que conheceu o Bellamy e sua filosofia sobre os piratas, ele julgou que o Bellamy nem era digno de levar umas bordoadas. Então se manteve imóvel enquanto apanhava dele. Até o Zorão se meteu nessa por causa do seu capitão doido e a apanhou também. Mas já naquele momento a gente sabia que o Luffy podia solar ele fácil fácil e até torcemos para que isso viesse a acontecer. Só que o Luffy apanhou feito um condenado e depois foi embora. Mas a vingança é plena, mata a alma e envenena. Quando os piratas Bellamy atacam a Aliança Primata e o Monte Blanc Cricket, o Luffy fica pistolaço e vai até eles atrás de vingança e recuperar o ouro roubado. Esse momento fica mais épico quando os piratas Bellamy descobrem que a verdadeira recompensa do Luffy não é de 30 milhões. Uma recompensa que eles já achavam alta demais para ele. Mas sim de 100 milhões de beris após derrotar um Chichibokai. O engraçado é que mesmo sabendo disso, o Bellamy fica calmo e pleno já que acha o Luffy um covarde. E que ele não sabe lutar ou não é forte de maneira nenhuma. Enquanto todo mundo está em pânico, ele fala que o Luffy forjou seu próprio cartaz. Quando o Luffy finalmente chega até ele, o Bellamy desdenha perguntando se ele pelo menos sabe lutar, se sabe dar um soco. Ele se movimenta rapidamente para lançar o seu ataque mais forte e acabar com o Luffy rapidamente. Em uma velocidade tão absurda que até parece desaparecer. Então, para ele, não teria como o Luffy se defender ou esquivar desse ataque. Ou seja, era morte certo. Enquanto ele aumenta sua velocidade, zomba dos amigos, do sonho e da era do sonho dos piratas. O que deixa o Luffy extremamente pistola. Pistola ao ponto de concentrar toda a sua raiva em um único punho. Para acertar um soco. Mas um soco tão absurdo que afunda o punho do Luffy na cabeça do Bellamy. E apaga ele ali mesmo sem muita dificuldade. Luffy vs. Blue Anne. Luffy vs. Blue Anne foi uma das mais satisfatórias humilhações que o Luffy já fez. Muito disso porque os Cip9 não sabiam a verdadeira força dos chapéus de palhas e desdenharam deles até o final. Depois que a Robin foi levada para a Inês Lobby, Luffy e os Mugiwaras invadiram a base do governo mundial para salvar sua companheira. Como um doido, o Luffy foi o primeiro a chegar no prédio ao lado da Torre da Justiça para salvar sua amiga. Mas para o seu espanto, do nada, uma porta invisível se abre diante dele. E quem sai dela é o Blue Anne, que é carinhosamente chamado de Boi pelo Luffy. Ele explica a magnitude do crime que os Mugiwaras estão cometendo ao invadir essa ilha. Mas o Luffy não dá importância e começa a se alongar para começar a lutar. O Blue Anne desdenha do Luffy sobre eles serem mais fortes como assassinos do governo mundial. Mas por alguma razão, o Luffy sabe que pode vencer. O Luffy lança o seu rifle de borracha que é defendido pelo Tecai do Blue Anne. Mas o resultado desse golpe é um dano absurdo que deixa o assassino em choque. Ele percebe que o Luffy é mais forte do que pensava. Mas o Luffy não dá chances para que ele possa revidar e já lança uma chuva de golpes nele. E antes que o Blue Anne pudesse se esquivar com seu soro, o Luffy afunda a cabeça dele em um pilar com um único soco. Todos os ataques que o Blue Anne usa daqui pra frente não foram efetivos contra o Luffy. E ele conseguiu se esquivar facilmente. Mas quando o Luffy foi pro Guia Second que a humilhação foi extrema. O Luffy conseguiu acertar inúmeros golpes nele sem que ele sequer pudesse saber de onde que esses ataques vieram. E quando o Blue Anne tenta um ataque final pra vencer a batalha, o Luffy se esquiva facilmente pra lançar o seu Jettobazuca e derrotar ele. Que até ficou de pé se fazendo de durão, mas só pra cair feito um pão no chão. Porque o Luffy já tinha conseguido vencer essa batalha. Luffy vs Irmãs Boa Depois que foi separado do Chapéu de Palhas, o Luffy se meteu em diversas confusões em Amazon Lily. Uma delas foi quebrar o tabu de ver as costas da boa Hancock. E com isso ele foi sentenciado à morte. Mas antes da sua execução, as amigas que ele fez na ilha foram transformadas em pedra, quando tentaram defender o Luffy. Enquanto todas as outras somente riram disso. Uma atitude que deixou o Luffy muito pistola. Pistola ao ponto de derrotar uma Pantera Negra com um único soco. Então as irmãs da boa Hancock entraram no campo de batalha pra executar o Luffy elas mesmas. Usando seus poderes de Zuan de Cobras e seus Hakis, um poder que o Luffy ainda não conhecia, elas até deram uma dificuldade inicial pro Luffy. Que não conseguia encaixar os seus golpes e tava sendo atingido por elas. Mas nada perto de algo que pudesse ser efetivo ou derrotar o Luffy. Foi só quando o Luffy levou a batalha a sério e entrou no Gear Second que a humilhação começou. Mesmo que as irmãs boas estivessem usando o haki da observação e do armamento, sua velocidade de reação contra o Gear Second era lenta demais. Então o Luffy só brincou com elas. Quando elas tentaram se defender com armamento, o Luffy quebrou essa defesa só com força bruta. Mesmo contra seus golpes mais fortes, o Luffy só destruiu todos eles como se não fosse nada e ainda fez as duas de pateta amarrando suas caudas uma na outra, fazendo com que elas mesmas tomassem seus próprios ataques. E com isso, ele venceu no final. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão, porque senão o Luffy vai te solar também. Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre One Piece e vários outros animes que vocês vão gostar. Pra assistir esses vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo e aí vocês podem assistir. Luffy vs Hody Jones O primeiro inimigo do Luffy pós timeskip foi o Hody Jones. Mas eu nem poderia dizer que foi o maior inimigo do Luffy nesse ar, porque o Luffy se tornou absurdamente forte e o Hody Jones poderia ser derrotado facilmente por qualquer membro do bando se não estivesse usando o Dorgas. O primeiro momento em que isso fica claro e evidente é quando o Luffy acerta o primeiro porradão nele, mas o Hody nem sequer soube o que lhe atingiu. Após isso, o Oda desenha um capítulo inteiro só do Luffy macetando ele sem nem se esforçar. E se o anime deu a entender que o Luffy sofreu pra vencer, no mangá o MVP do time inimigo foi o Má, já que o Luffy não pode nadar e teve que brigar dentro de uma bolha com o Má nerfando seus principais ataques e com o risco da bolha estourar. Pra vocês terem ideia, o único ataque que o Hody conseguiu acertar foi uma mordida no pescoço do Luffy quando o Luffy foi até ele, ainda embaixo da água, pra impedir que ele atacasse a Shirahoshi. Com uma bolha de ar gigante sem o mar pra atrapalhar, o Luffy lança seu Elefante Gun com tudo pra acabar com ele. Bastou um único ataque pro Luffy vencer sem nenhum problema. Mas após isso, o Luffy usa o seu Elefante Gatlingan pra destruir a Arca Noa. Pra vocês verem, o quão bucha é o Hody Jones. O Luffy usou um único golpe pra vencer ele, mas lançou um golpe mais forte pra destruir uma Arca, e não pra derrotar ele. Então ele é bucha e foi solado facilmente. Luffy vs Caesar Clown Da mesma forma como foi com o Hody Jones, o Caesar não era um inimigo à altura do Luffy. Isso fica claro e evidente quando o Luffy brinca com ele de todas as formas em seu primeiro encontro. Mas ainda assim, o Luffy menosprezou seu inimigo e caiu na habilidade do Caesar, em retirar o ar do ambiente, então foi derrotado. Mas após saber dessa habilidade, o Luffy conseguiu se desvencilhar facilmente dela. Além de que todos os seus ataques eram muito efetivos contra o Caesar Clown, e os dele não afetavam o Luffy. Essa batalha poderia ser resumida no Luffy macetando o Caesar enquanto ele foge e é protegido, mas ao mesmo tempo tenta usar sua influência com um dos Shichibukais para colocar medo no Luffy. Mas tudo isso acaba sendo em vão, porque o Luffy já luta contra figurões que nem os Shichibukais há muito tempo. O Luffy só fica sério quando vê que o Caesar usa um gás letal chamado Shinokuni para matar seus próprios companheiros. Ele então usa o seu Grizzly Magnum, que é um tipo de bazooka no Gear 3, que acerta o Caesar Clown com tudo e manda ele voando pelos ares, vencendo essa batalha de forma fácil e rápida. Luffy vs. Bellamy Drezros Se antes a diferença de poder entre Luffy e Bellamy era gigante, depois do timeskip a diferença de poder ficou infinita. Mas o Luffy acabou se tornando amigo do Bellamy e o Luffy não tinha mais motivos para lutar contra ele, a não ser que o Doflamingo controlasse o Bellamy para atacar o Luffy já sabendo que ele não revidaria. Foi assim que o Luffy e o Bellamy se enfrentaram em Drezrosa, e o Bellamy já estava à beira da morte por ter sido espancado pelo Doflamingo antes. Quando o Luffy pede que ele liberte seu amigo, o Doflamingo prontamente aceita, porque sabe que o Bellamy é leal a ele, e que sua lealdade é mais importante até que sua própria vida. Com isso em mente, o Bellamy usa o mesmo ataque que usou contra o Luffy há dois anos. Enquanto se move em uma velocidade absurda, ele fala que mesmo sabendo que admira o cara errado, não pode voltar atrás com suas convicções. Mesmo que o Luffy esteja preocupado com ele e com o fato de que ele pode morrer, o Bellamy continua atacando, enquanto o Luffy continua se recusando a lutar. Então leva inúmeros golpes, enquanto tenta convencer o Bellamy a não lutar pelo Doflamingo. Mas seguindo suas convicções até o final, o Bellamy continua atacando, até que provoca o Luffy mais uma vez, sobre ele saber dar um soco. Essa batalha foi outra humilhação absurda, porque o Luffy só foi atingido porque se recusou a lutar. Mas quando ele realmente decidiu fazer isso, só precisou de um braço com o Haki do Armamento e Gear 2 para afundar a cabeça do Bellamy mais uma vez com outro socão, que deixou ele apagado e o Luffy conseguiu vencer no final. Luffy vs. Rob Lute Se antes o Lute foi um grande desafio para o Luffy vencer usando o Gear 2 e 3rd, atualmente, depois do Gear 5, ele nem sequer foi um desafio para o Luffy. Mesmo tendo ficado mais forte ao também despertar, ou aprender o despertar da sua Akuma no Mi, quando os dois se enfrentaram, o máximo que ele conseguiu foi colidir punhos com o Luffy, onde cada um foi lançado para uma direção. De resto, o Luffy simplesmente brincou para se esquivar de todos os seus ataques, e ainda acertou o Rob Lute de todas as formas possíveis e engraçadas. Inclusive, essa batalha está aqui no canal, eu já resumi ela, e ela vai aparecer no anime um pouco mais para frente depois que eu lançar esse vídeo. Dentro dos seus ataques, tem onde o Luffy usa um soco que sai de dentro do solo emborrachado, um chute giratório que manda o Lute para longe, mas o Luffy gira tanto que acaba afundando no solo, para depois sair do chão em sua forma gigantesca para tentar engolir o Rob Lute. Quando ele não consegue, cospe diversos pedregulhos nele, para finalizar essa batalha se remessando como uma bala de canhão, com direito a criar óculos com a sua possível Toon Force para vencer a batalha, com um socão tão absurdo que atravessou o corpo do Rob Lute, emborrachando o local atingido. Com isso, o Lute foi derrotado em uma batalha que uma hora o Luffy batia, e na outra o Rob Lute apanhava. Luffy vs Kizaru. Falar de humilhação na batalha entre Luffy e um almirante é meio que loucura, mas o sentido do Kizaru estar nessa lista é porque na batalha entre ele e o Luffy, o Kizaru não foi capaz de mostrar todo o terror que é a força de um almirante. Inclusive, nem ele nem o Luffy estavam lutando a sério nessa batalha. Mas ainda assim, o Luffy foi capaz de randonizar em maioria dos ataques do Kizaru e se mostrou superior. Além de que no final tivemos sim um vencedor, e ele é quem fica de pé no campo de batalha. Quando a batalha se inicia, o Luffy percebe a presença do Kizaru de longe e já chega na voadora com o Haki do Rei, declarando que está 100 vezes mais forte do que há 2 anos. Após isso, o Luffy usa o Gear Force Snakeman e não o Gear 5 para lutar contra o Kizaru, o que faz com que o almirante possa lidar facilmente com seus golpes e mandar ele para longe com um bicudão. Mas quando o Luffy volta no Gear 5, aí a brincadeira acabou, meu amigo. Ou é aqui que a verdadeira brincadeira começa, porque um Luffy gigante agarra o Kizaru e lança ele em direção ao mar. Quando o Kizaru volta com inúmeros cones de luz, o Luffy maceta todos eles facilmente. Quando o Kizaru lança um laser em direção ao Vegapunk, o Luffy randoniza esse ataque engolindo ele e expelindo luz por todos os orifícios possíveis do seu corpo. Quando o Kizaru lança um raio laser a queima-roupa no Luffy, o laser simplesmente recocheteia, faz o Luffy girar e pegar impulso para lançar o socão tão absurdo que atravessa a cabeça do Kizaru, emborrachando ela e criando estrelas, para deixar o almirante fora de combate por um tempo. Quando o Kizaru se recupere e tenta atacar os Mugiwaras, o Luffy simplesmente dá um socão do tamanho do corpo do Kizaru, mandando ele para longe mais uma vez. Então o Kizaru se junta ao Saturn para que eles possam ir com tudo para cima dos Mugiwaras. Mas um Luffy gigantesco se põe diante dos dois, agarrando o corpo inteiro do Kizaru e a cabeça do Saturn, declarando que vai impedir o avanço dos dois ali mesmo. O Luffy continua brincando e literalmente amassa Kizaru e Saturn juntos na palma das suas mãos, o que deixa os dois como folhas de papel. Então o Luffy brinca com eles como se fossem discos ou pizza, e depois arremessa os dois para bem longe, o que deixa o Kizaru fora de combate mais uma vez, sem sequer ser efetivo contra o Luffy no Gear 5. E até agora ele está lá deitado, ainda não se recuperou, por isso dele entrar nessa lista dentre os humilhados pelo Luffy. Mas agora chegou a se ouvir de participar desse vídeo, comenta aqui um outro momento em que o Luffy também humilhou, que eu posso até fazer uma parte 2, quem sabe? Ou deixe ideias de vídeos que vocês querem ver, que eu posso trazer esses vídeos aqui no canal. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre One Piece e vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar, eles vão estar aparecendo aqui na tela final. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!